Se for uma pergunta de um produtor de móveis, se você também tem uma dúvida, você pode clicar aqui no link abaixo e fazer a sua pergunta para o próximo vídeo. Quando a gente fala de contato via WhatsApp, é muito complicado eu dizer o que é certo e o que é errado. Porém, existe uma questão que é o seguinte. O contato hoje, por exemplo, se você manda um vídeo para o seu cliente, às vezes ele não está em uma rede Wi-Fi, às vezes ele não consegue baixar isso. Quando você manda uma foto, a mesma coisa, depende da conexão dele, ele vai baixar o número. Eu aconselho que o primeiro contato, seja de lançamento, entre outras coisas, a gente se comunique por texto. Hoje a gente tem várias opções, além dos próprios emotes. A gente tem opções de se comunicar com sublinhado, negrito e tal, que o próprio WhatsApp adicionou. Então você consegue montar um texto e formatar ele da melhor forma possível. Isso vai deixar que o teu cliente leia esse texto de uma forma mais confortável, vamos dizer assim. dizer assim, mais humano na comunicação. Então é importante, quando você fala com o seu cliente, que você fale de uma forma, quando você estiver falando com alguém próximo, alguém que você consiga ter uma proximidade maior. Que isso vai deixar o teu cliente mais confortável, mais à vontade, vai se sentir mais próximo de você. E consequentemente vai ser muito mais fácil fazer uma negociação com os clientes se e ele se sente mais próximo, meio que seu amigo, tá? Então é importante que a gente humanize o nosso atendimento, o nosso texto. E quando a gente fala de como divulgar, eu acredito que seja melhor a gente começar com o texto utilizando itálico, negritos, sublinhado, emotios para representar e tornar a leitura mais confortável. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.